Música Oi crianças, tudo bem com vocês? Sou a professora Daniela, professora da educação infantil. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a mais uma aula. Vocês lembram da aula anterior? Eu falei sobre um animal. Vamos relembrar as dicas. Dizem que ele era peludinho, tinha as unhas grandes e era do México. Vocês descobriram? É o gato! Muito bem! É o gatinho. Hoje nós vamos conversar sobre os gatos. Vou contar uma história muito legal para vocês. Vamos lá! Uma história se chama. Era uma vez um gato xandrez da autora Bia Vilela. Vamos lá! Era uma vez um gato azul. Levou um susto e fugiu para o sul. Era uma vez um gato vermelho. Espelho entrou no banheiro e fez careta no espelho. Era uma vez um gato amarelo. Era uma vez um gato amarelo. Ficou sem comer e ficou meio magrelo. Era uma vez um gato verde. Ele era preguiçoso e foi deitar na rede. Era uma vez um gato colorido. Ele é muito divertido. Era uma vez um gato laranja. Ele ficou meio doente e só queria comer canja. Era uma vez um gato marrom. Era uma vez um gato cor de rosa. Ele comeu uma sardinha deliciosa. Era uma vez um gato preto. Ele era muito custoso e brincou com um espeto. Era uma vez um gato branco. Era tão sapeca que pulou do barranco. Era uma vez um gato xandrez. Quem gostou da história, conte outra vez. Muito bem, crianças. Vocês gostaram da história? Espero que sim. Nós vamos conversar um pouquinho nessa aula sobre o gato. Mas primeiro, vocês atentaram que na história existem palavras que rimam? Vocês sabem o que são rimas? Muito bem, vamos conversar. Rimas são palavras que têm terminações parecidas ou iguais. Com sons iguais ou parecidos. Vamos observar algumas palavras. Aqui está escrito espeto. E aqui está escrito preto. Observem que as últimas letras são iguais às palavras. Então, espeto e preto são palavras que rimam. Agora, observem a palavra rede e verde. Observem que as duas letras finais são iguais. As palavras rimam. Observem agora. Amarelo. Magrelo. As letras também são iguais e possuem os pontos finais iguais. Observem. Vez. Xadrez. Xadrez. Também possuem as mesmas letras finais. Ou seja, essas palavras rimam. Ótimo. Agora vocês sabem outra rima? Pensem em casa com o seu familiar e depois brinquem com eles. Tenho certeza que vai ser divertido. Agora vamos conversar sobre a palavra gato. Vocês sabem quantas letras possui? Vocês sabem como escreve? Vamos aprender? Muito bem. Aqui está a ficha da palavra gato. Nós vamos conhecer as letras da palavra e vamos quantificar a quantidade de letras que a palavra possui. Vamos lá. G A T O Ótimo. Nós formamos gato com essas letras. Agora vamos contar a quantidade de letras que essa palavra possui. Utilizando palitos de picolé para cada letra. Vamos lá. Um Dois Três Quatro. A palavra gato possui quatro letras. Ótimo. Agora eu vou explicar para vocês como se escreve as letras da palavra gato. Observem. Eu utilizei material reciclado. Papelão e tampinhas de leite. Vou tirar as letrinhas e nós vamos montar a palavra gato observando a ficha. Vamos lá. A primeira letrinha é a letra G. Observem comigo. Depois a letra A. Depois a letra T. E por último a letra O. Ótimo. Aqui formamos a palavra gato. Utilizando material reciclado. Agora vou escrever para vocês observarem como escreve as letrinhas da palavra gato. Utilizando um pincel. Observem que nesse material eu coloquei uma fita transparente. Caso eu errar, posso apagar. Vamos lá. G, A, T, O. Muito bem. Assim escrevemos a palavra gato. Certo. Agora vamos fazer uma outra atividade. Vocês vão precisar de uma folha. Nós vamos fazer uma dobradura do rostinho do gato. Dessa forma. Sigam comigo. Nós vamos dobrar a folha. Dessa forma. Vai ficar um triângulo. E nós vamos cortar o restante que sobrou com a tesoura. Agora, vocês vão dobrar essa pontinha para cima. E essas duas pontinhas para baixo. Desse jeito. Vai ficar assim. Aí vocês vão colorir, enfeitar o gatinho do jeito que vocês quiserem. Fazer o olhinho, o focinho, os bigodinhos. O meu ficou dessa forma. Depois que vocês fizerem, peguem uma folha. Colhe a atividade. Escrevam. Tentem escrever a palavra gato aqui em cima. E aqui embaixo, o nome de vocês. Essa é uma proposta para vocês compartilharem com a escola de vocês. A atividade realizada. Combinado? Vamos lá. Agora, nós vamos fazer uma atividade com um trecho da história que eu contei para vocês. Para isso, vou fazer uma leitura e depois outra leitura mais lentamente para encontrarmos a palavra gato. Vamos lá. Era uma vez um gato xadrez. O lobo velhado só uma vez. Era uma vez um gato xadrez. Quem gostou da história, se conte outra vez. Agora, vou fazer uma vez um gato xadrez. Vamos circular. Xadrez. Vamos circular. O lobo telhado só uma vez. Era uma vez. Um gato. Vamos circular. Xadrez. Quem gostou da história, se conte outra vez. Agora, vamos contar a quantidade de vezes que nós encontramos a palavra gato. Vamos lá. Um. Dois. Vamos fazer o número. Dois. Ótimo, crianças. Agora, vocês já estão conhecendo a palavra gato. Agora, preparei mais uma atividade para vocês com os gatinhos e para que possamos quantificá-los. Vamos lá. Separei por cores. Vocês vão me ajudar a contar e nós vamos colocar nos numerais. Reparem que esses materiais também são reciclados. Vocês podem fazer em casa. Perto? Vamos lá. Só tem um xadrez. Então, vamos procurar o número um. Muito bem. O número um está aqui. Agora, vamos para a cor rosa. Vocês me ajudem a contar? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco gatinhos. Vamos encontrar o número cinco. Muito bem. Próximo. Laranja. Um. Dois. Número. Cadê o número dois? Vocês conseguiram identificar o número dois? Me ajuda. Vamos lá. Próximo. Amarelo. Amarelo. Dois. Três. Vamos achar o três? Número três. Perfeito. Próximo. Vamos pegar o branquinho. Um. Dois. 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 Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez branquinhos. Dez branquinhos. Então, vamos achar o número dez. Muito bem. Aqui. Próximo. Azul. Um. Dois. Três. Dois. Quatro. Quatro. Vamos para o quatro. O número. Quatro. Verde. Quem lembra na história o que o verde fez? Ele era preguiçoso e foi deitar na rede, não é mesmo? Vamos contar o verde? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Muito bem. Número. Seis. Próximo. Marrom. Me ajuda. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Vamos encontrar o número nove. Agora, o preto. Ele era muito teimoso, não era? E brincou com o espeto. Vamos contar o preto? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Vamos encontrar o número sete. E o último, o vermelho. Vamos lá? Vocês me ajudam? Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Agora, o número oito. Muito bem, crianças. Agora, nós vamos fazer mais uma atividade. Nós vamos utilizar uma folha. Essa atividade, vocês podem fazer para se divertir em casa. Combinado? Nós vamos fazer um fantoche do gatinho. Vocês vão pegar a folha e vão dobrá-la ao meio. Dessa forma. Depois, vocês vão dobrar essa pontinha para baixo. Certo? Vão virar e dobrar essa pontinha para baixo. E virar novamente essa pontinha para cima. Se sobrar um pouquinho de folha, vocês cortam. Que tal forma que dê para colocar os dedinhos aqui dentro? Para ficar assim. Aí, vocês vão completar o rostinho do gatinho, do jeito de vocês, com o material que vocês têm em casa e com a criatividade de vocês também. O meu ficou dessa forma. Observem. Depois, é só se divertir. Eu colei as orelhinhas do gato, desenhei o rostinho dele e aqui dentro a sua linguinha. Depois, é só brincar em casa. Vocês gostaram? Espero que sim. Preparei essa aula com muito carinho para vocês. Agora, nós vamos lá para fora para fazer uma atividade muito divertida com o professor de educação Fisca e URI. Vamos lá? Estamos aqui de fora para realizarmos atividades divertidas e psicomotoras temáticas, ou seja, com o tema gato que vimos lá na sala. Vamos lá? Pessoal, agora, logo após essa bela contação de história da professora Daniela, vamos realizar um circuito psicomotor, trabalhando o movimento lúdico. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro, vamos fazer o movimento da reversibilidade de pensamento, que é o movimento lógico da pegada do gato, tá bom? Vamos lá. Nesse movimento, a gente pode solicitar a criança realizar essa atividade justamente para trabalhar o equilíbrio, coordenação motora ampla e a sequência lógica do movimento, certo? Nesse próximo, vamos trabalhar o equilíbrio. Vamos lá? Vamos lá. E nesse último, agora, vamos trabalhar a cama de gato. É uma atividade que as crianças gostam bastante. Lembrando que essa atividade é muito fácil de ser desenvolvida em casa, certinho? Muito bem, crianças. Essas atividades vocês podem improvisar com os materiais que vocês têm em casa. O cordão, cadeiras, além de pedrinhas, tijolos para marcar o chão. Tenho certeza que vocês podem se divertir de qualquer forma em casa. Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da aula. Nos vemos com muito carinho. Um beijo e até breve. Tchau. Fiquem em casa. Tchau. 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 Tchau.